A ex-procuradora-geral da Venezuela, Luísa Ortega Dias, atribuiu o que chamou de perseguição sistemática do governo de Nicolás Maduro a investigação do escândalo do pagamento de propina da construtora Odebrecht em vários países da região. Em uma participação por telefone na cúpula de procuradores e promotores da América Latina, que se encerra nesta sexta-feira no México, Ortega Dias afirmou, essa investigação envolve o senhor Nicolás Maduro, qualquer informação que seja enviada ao Ministério Público será utilizada para fins contrários aos previstos, a evidência será destruída e as informações aproveitadas para atentar contra a fonte. Ortega Dias foi aliada do chavismo até o início do ano, quando passou a fazer duras críticas a Maduro. Agora, ela é acusada pelas mortes ocorridas nos protestos contra o governo da Venezuela e é acusada de participar de um esquema de corrupção junto com seu marido, o deputado Germán Ferrer, que teve sua prisão perdida na última quinta. O senhor Nicolás Maduro e seu entorno.